E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Ícaro. Eu continuo fazendo as missões aqui, não sei se elas estão repetindo ou às vezes voltam igual. Aquele negócio lá da mina de ouro deu certo, né? Que a gente botou lá pra... Eu já estou com 20 peças aqui, busquei uma vez lá, daqui um pouco eu vou lá de novo, coloco o nosso galãozinho de fuel lá, né? E pego os outros ouros que estão lá, devem produzir 4, 5 vezes, vai ser o suficiente pra nós fazermos as próximas tecnologias, né? Fiz uma mesa, já fiz minha picareta de titânio também, fiz uma chave de platina, né? Tem não muito metal, mas a gente tem bastante ferro aqui, né? E tem também outros metais aqui, platina e ferro. Aço. Enfim, de metal a gente está meio tranquilo. Vamos pegar outra missão então, vamos trabalhar hoje com isso. Aqui tem para enviar crops. Difícil. Groves, alguns... É, pra fazer algumas plantas, mas eu acho meio chato. Vamos ver se a gente sai desse lugar aqui ou não. É mais fácil, mas ache... Achar uma área, vamos ver. Você acha a área Red and Cache? Tá, vamos ver. Marcou no mapa? Não, é que medo. Tá. O que ela dizia? Procure na área por Windy Cache. Bom, vamos lá dar uma olhada, antes que escolhe essa então, né? O que é esse cachê misterioso? O que é esse treco misterioso que a gente tem que achar? Será que vai ter bicho para lá, tá? Deu. Ai. É bom quando o cara vai bem na boa, assim morre, né, cara? Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aí, aí. Ah, só isso. Pô, só isso. Vou ter que fazer a outra também. A deveria era simples, né, gente? Mas, tudo bem. Passo parte, a missão tá bonita, a pedra tá molhada. Missão tão roida. Só que pegar cenoura, tio? Ô, louco meu. Né? Eu achei que... Peguei porque eu achei que ia ser para uma área mais longe, né? Super fácil essa missão, hein? É que eu tô querendo andar pra longe, né? Guaribar pra lá e pra cá, né? Ah, não. Que pode fazer outra, né? E esse do corpo, eu não sei se é o mesmo, a da outra, mas eu tenho que fazer outra, gente. Ah, e sumiu aquela que tava junto, ó. Né? Aquela aqui que tava junto, ah... Sumiu. Collect radar é aquela que tem que proteger a área, né? Vamos achar essas do corpo aqui. Vamos fazer junto isso aqui, então. Fazer o quê, Tchê? Né? E, por exemplo, as duas que... Eu posso escolher entre uma e outra, que ela some. Eu não sei se eu tô escolhendo as mesmas, mas essa do corpo... A gente já fez uma vez, aquela do radar, a gente já fez duas, né? Olha isso. Ah, mas era pra aparecer tanto urso assim? Ah, sim. Sabe que aqui você não leva muita sorte, não, né? Orçada. Ah, é pra achar os corpos do urso que ficou protegendo. Vai ver que tem couro por aqui, em algum lugar. Agora eu fiquei aba... Ó. É só pegar o super aspecto. Tá, eu peguei um. E, ó. Deve ter mais três urso no outro, né? Ou será que era só esses três ursos? Não, lá em cima tem outro. Vai dar, tem três, né? Só despachar dois, mas eu achei três. É, ué? Será que vai sobrar um desses pra mim fazer alguma coisa? Vamos ver. Fiquei com o prospecto na mão. Roubei o prospecto desse cara, mas... Podia ter colocado dentro, né? Com aquela vontade de ficar com aquelas coisas dos outros, que o cara tem desde criança. Tá brincando, né? Você sabe disso, né? Pois é. Fiquei com o troço na mão, Tchê. Tá, agora nós podemos escolher entre... Uma abobrinha assada, um peixe, um couro de peixe, Enxofre, nossa, vamos pegar isso primeiro, né? Vamos pegar comida, porque comida a gente tá sempre querendo. Então aí, eu fizemos duas missões, uma atrás da outra, rapidão pra caramba, Tchê. E só vamos ver se mudou a missão ali em cima. Eu realmente esperava que uma delas, de repente, fosse ser mais difícil. Não, tem que mandar, assim, no mínimo uns 15, 20 ursos correndo pra cima do cara, no seco, né? Se não, não dá, cara. 2, 3, não funciona. A cara mata na faca. Né? Puxa o canivete e mete na cara do bicho. Mega-bando, né? Sabe que eu tô na minha casinha de pedra bem protegido, né? Vamos ver aqui. Eu vou ter que guardar uns troços desses agora, pelo amor de Deus. Deixa eu guardar esse troço aqui, cara. Mas eu vou comer esse aqui agora. Ah, não. Eu quero comer abobrinha assada. Olha esse cloro que me deu, gente. Nossa, mas será que ele vai estragar? Vamos guardar ele, o louco. O louco, guardar pras missão, gente. Nossa, para, pai. Né? Olha esse cloro aqui que a gente vai comer, cara. Eu vou ter que aprender a fazer isso aqui, gente. Nossa, mãe. Olha aqui, ó. Mais o tanto de vida que deu. Nossa, eu tô... Eu tô cheio de tudo quanto é coisa na mão. Eu já ia estar triste. Ai, deixa eu botar isso aqui. Lembrar de fazer fertilizante. Antes que estrague tudo isso aqui na minha mão. Acho que nem tem mais lugar de eu destruir isso aqui. Essas coisas que eu pego dentro da caverna que nunca mais... Nunca nem vi, né? Para que que serve? Tem esse aqui. Construir um lugar do beacon para o qual você vai usar o mapa no futuro. Se requerça. Vamos deixar para as próximas aqui, gente. Fazer essas duas. Será que a gente tá passando para frente? Será que vai terminar? Hoje a gente fez duas. Vamos lá buscar aquele troço do ouro rapidão. Que hora é? 14 horas. Vamos lá. Deixa eu ver a nossa mineradora lá. Como é que tá? Será que tá funcionando? Acabou. Que fácil essas missões. Não, agora eu vou vidudo, gente. Olha o tamanho da minha vida. Agora pular de 100 metros é o todo que não morre, cara. Vai daqui, lobo. Não, urso não, cara. Tô cansado de matar urso. Não se atravessa na minha, velho. É ali na frente o negócio do ouro. Deve ter já umas 10 peças lá dentro, no mínimo. Não, né? Acho. Sai lá. Se a gente já troca o combustível e pega o que tem. Eu... Serava que nunca acabasse esse negócio do ouro, né? Eu nem podia continuar pra sempre essa menina aí, mas disse que acaba. Mas foi muito show que eu tenha achado ela. Olha aqui, ó. Só aqui já tem mais 60, ó. E aí vai, estamos orando, né? Aí tinha que largar essa, velho. Gostaram? Mais duas missões simples. Tamo pegando ouro, né? Que peguei mais... 60 peças de ouro. Vamos ver se a gente faz aquelas missões na próxima aí. Tamo tranquilo, bem forte, bonito, né? Vendendo saúde, né? Gostaram? Tô até com vontade de matar um jacaré a soco já. Eu vou largar a faca ali. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de Ícaro. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau, queridos.